Presidente Jair Bolsonaro critica a paralisação da educação na pandemia. Camila Iunes. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que as escolas não deveriam ter parado na pandemia. Segundo o Bolsonaro, o Brasil é o país há mais tempo com salas de aula fechadas. O presidente criticou os gestores e lembrou que pesquisas já mostraram que a possibilidade de óbitos de crianças por Covid-19 é quase nula. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da presidência da república. Somos o país com o maior número de dias de lockdown nas escolas. Isso é um absurdo. A indefinição sobre a reabertura das escolas preocupa pais, alunos e professores e divide especialistas que vêem risco menor para alunos mais velhos. Em São Paulo, parte da rede estadual reabriu apenas para esportes e reforço. Na capital, todas as escolas continuam fechadas e não há perspectiva de retomada do ensino. A prefeitura vai anunciar hoje os resultados de mais um inquérito sorológico de alunos da rede municipal. O prefeito Bruno Covas deve confirmar também se as unidades poderão realizar atividades extracurriculares a partir de outubro. Ainda estamos avaliando. Hoje à tarde nós teremos mais uma reunião com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para poder avaliar as várias propostas, as várias ideias e o que é aprovado ou não pela vigilância sanitária. O último inquérito indicou que 18,3% dos estudantes já tinham anticorpos para a Covid-19. Dessa forma, o prefeito Bruno Covas não permitiu a reabertura das escolas municipais para o retorno das aulas extracurriculares, o que estava previsto para acontecer em setembro. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro, considera um absurdo as aulas ainda não terem sido retomadas. É o único país do mundo que a pandemia, em vez de colapsar o sistema de saúde, ela colapsou a educação. É um absurdo o que esses políticos estão fazendo. Estão usando a educação e a própria pandemia para fazer política. O epidemiologista e ex-secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, diz que a volta às aulas não é uma questão simples. Mas, comparando dados de outros países em que o retorno presencial não impactou negativamente a curva de óbitos, ele disse que o Brasil já tem um cenário mais favorável para a retomada. Nós não estamos dizendo que vai ser risco zero. Não é possível colocar uma redonda de vidro sobre os alunos, sobre os professores. O que nós temos é que garantir que essas medidas sejam adequadas para minimizar ao máximo o risco de exposição. O Anderson de Oliveira também alertou para os impactos da ausência de aula presencial, como a evasão escolar e os problemas psicológicos nas crianças.